ainda da unção, da sabedoria e eu tenho visto os milagres dele, os depoimentos que vocês deixam aqui nos comentários, tudo isso me fortalece pra continuar. Então, eu estou aqui pra orar por você. Você vai fechar os teus olhos agora e você vai se concentrar nessa oração, porque a Bíblia diz que se nós buscarmos ao senhor de todo o coração, ele se deixará ser encontrado por nós. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesse dia, em primeiro lugar pra te louvar pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã, que estão orando comigo nesse momento, meu pai, essa pessoa que tanto deseja uma mudança de vida, quantas vezes ela tem orado, ela tem chorado, porque ela não aguenta mais esse deserto, meu pai, mas assim como o senhor agiu na vida de Moisés, eu te peço, senhor, derrama da tua graça, da tua misericórdia, senhor, estende a tua mão pra essa pessoa, ela está cansada e sobrecarregada e o senhor mesmo fez o convite, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e por isso senhor, nós estamos indo até o senhor nesse momento e estamos te pedindo, senhor, cuida de nós, pai, cuida da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, da nossa família, da nossa vida espiritual, meu pai, não deixa que essa pessoa seja convencida pelo inimigo, que ela foi abandonada pelo senhor e que agora ela está sozinha, oh Deus, o diabo quer destruir a fé que essa pessoa tem, mas senhor, tenha misericórdia, eu te peço pra que nesse momento o senhor lembre os teus filhos de que as tuas promessas ainda estão de pé, de que ainda que as lutas venham, elas não precisarão lutar, porque o senhor todo poderoso irá lutar em favor delas, ou meu pai, eu também te peço coragem, sabedoria pra esse filho e pra essa filha enfrentarem todas as suas dificuldades, não deixe meu pai que eles venham desanimar e voltar atrás, nesse momento tudo que eles fazem é chorar, é não saber o que fazer meu pai, mas tem misericórdia, Jesus, essa pessoa precisa trabalhar, essa pessoa precisa produzir algo, ela não pode ficar nessa vida, pai, nessa vida de desânimo, de depressão, Jesus, entra com provisão, senhor, sobre esta casa, nós estamos clamando aqui, senhor, só a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Jesus, entra com provisão nesta casa, neste lar, que essa pessoa venha sentir a tua presença, que essa pessoa venha se fortalecer espiritualmente e que o senhor dê sabedoria a ela, meu pai, pra tomar as melhores decisões e que ela venha também ter coragem para renunciar o pecado, renunciar um relacionamento que não é da tua vontade, renunciar as más amizades que tem influenciado ela negativamente. Ô Jesus, dê força e sabedoria e coragem pra que ela, senhor, não venha sair mais da tua presença, mas que a partir de hoje, ela venha se firmar com o senhor, dia após dia, meu pai, que ela venha se unir em oração junto comigo, que a gente venha crescer espiritualmente e assim como o senhor abriu as portas na minha vida, abre as portas na vida desse irmão e dessa irmã, assim como o senhor abriu um mar vermelho na vida de Moisés, mas quando chegou o momento difícil, o senhor também lhe trouxe o descanso e o livramento. Ô meu pai, é isso que nós precisamos nessa manhã, nós precisamos do teu descanso, da tua força, do teu renovo espiritual. Eu creio, senhor, assim como o senhor disse a Moisés, que o senhor estaria com ele e que o senhor não o abandonaria. Eu creio, o senhor não vai nos deixar na mão. Esse deserto não vai vir pra nos matar, mas vai vir pra nos dar vitória, para dar o crescimento espiritual e nós vamos sair mais fortalecidos do que nunca, porque o senhor é por nós e ninguém será contra nós. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Mas eu acredito que sim. Às vezes por causa das dificuldades que a gente enfrenta, parece que as nossas orações, elas não são ouvidas, parece que as promessas de Deus nunca vão se cumprir. Você já passou por isso? Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida pra Jesus, Deus começou a fazer promessas pra mim, usando profetas, usando pessoas, quando eu lia a Bíblia, parece que Deus falava comigo em cada palavra, mas por causa das dificuldades, eu não conseguia acreditar que aquilo tudo era pra mim. Eu não me achava digno de receber algo do senhor, porque eu nunca me considerei merecedor de nada disso, mas hoje eu vejo que Deus é fiel, hoje eu conheço o senhor muito mais do que há muitos anos atrás, quando eu entreguei minha vida pra Jesus. E eu aprendi que mesmo eu sendo falho, Deus continua sendo fiel. Eu aprendi que as promessas do senhor não diminuem sobre a minha vida quando eu peco, quando eu falho, porque ele conhece a sinceridade do meu coração. Então, tudo que nós devemos fazer, irmãos, é termos o coração quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, o senhor não rejeita. Então, mesmo que você muitas vezes cometa falhas, não desista de si mesmo e não desista de Deus, tá bom? Porque ele não vai desistir de você. Aleluia. Mas vamos voltar a mensagem que eu quero trazer pra você. Às vezes a gente tá passando por esse momento difícil, né? E a gente começa a ter o sentimento de abandono. A gente começa a se sentir frio espiritualmente ao ponto de achar que a nossa fé não vai suportar. Mas isso não é verdade, irmãos. Eu me lembro que no começo da minha caminhada cristã, há dezoito anos atrás, eu estava passando por tantas lutas que me veio uma preguiça muito grande, sabe? Eu não sei se você já passou por isso, uma vontade de ficar só na cama, de não querer enfrentar esse mundo, porque parece que as lutas vinham de todos os lados, parece que o inimigo estava furioso e realmente estava, porque o inimigo não sabe o que Deus tem pra sua vida, mas ele imagina, ele consegue enxergar o mundo espiritual, as promessas, as bênçãos que Deus tem pra você. Então, o inimigo se levanta justamente quando ele sabe que Deus tem algo grande na sua vida. Então, eu fiquei duas semanas, irmãos, eu fiquei duas semanas ali dentro do meu quarto, eu saía muito pouco, eu ficava só ouvindo louvores e lendo a palavra de Deus. Era tudo novidade pra mim. Então, eu sentia muita paz, muita alegria, sabe? Quando eu ouvia aqueles louvores, quando eu conhecia mais sobre Jesus, mas ao mesmo tempo, a minha vida estava uma bagunça, a minha vida estava cheia de medos, incertezas, então eu até pensava, nossa, será que Deus se preocupa com cada área da minha vida? Será que ele se preocupa com os detalhes, como diz lá os irmãos da igreja, as pessoas que estavam à minha volta e eu pensava que não, eu achava que Deus se importava somente com a minha vida espiritual e que o restante eu tinha que lidar sozinho, porque era tudo responsabilidade minha, sabe? Eu sei, é lógico, Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus, ele vai estar conosco o tempo todo, não importa o que nós vamos enfrentar, não importa as decisões que temos que tomar, Deus vai estar na frente, ele não vai nos abandonar, amém? E Deus muitas vezes permite essas tribulações acontecerem pra que nós dependemos menos de nós mesmos, da nossa força, da nossa sabedoria e que nós confiemos totalmente no senhor. A Bíblia diz que quando Moisés estava diante do mar vermelho, junto com aquela multidão, aqueles israelitas que segundo os estudiosos eram cerca de um milhão e meio de pessoas, aí você imagina, as pessoas estavam desesperadas, porque atrás vinha faraó com seus cavaleiros e as pessoas começaram a falar pra Moisés, Moisés, você nos trouxe aqui porque faltava túmulo lá no Egito? Será que você nos trouxe aqui pra morrermos? E Moisés naquele momento, ele tirou o foco da preocupação das pessoas pessimistas a sua volta, imagina a quantidade de gente reclamando, murmurando, desesperada, mas Moisés tirou o foco de tudo aquilo, ele olhou pro senhor e ele clamou, então o senhor disse pra ele, diga ao povo que marche, porque eu vou abrir o mar vermelho. Então Moisés estendeu o cajado e ele disse pra todos que estavam lá, tenham calma, porque hoje vocês verão o livramento do senhor e os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão eles, porque o senhor vai abrir esse mar, mas nós precisamos caminhar pela fé, amém? E é interessante que muitas vezes nós temos aquela ideia, né? De que o mar, ele se abriu completamente e eles então passaram a pés enxutos, mas eu acredito que não foi bem dessa maneira, pois a medida em que eles caminhavam, o mar ia se abrindo, porque é assim que Deus faz na nossa vida, Deus não dá um milagre completo de uma vez, Deus, ele permite que você vai caminhando e você vai aprendendo a caminhar pela fé. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que o justo, ou seja, aquele que obedece a Deus, ele viverá pela fé e se ele retroceder, Deus não se agradará dele. Então, meu querido irmão, esta é a mensagem que eu quero te trazer, Deus não vai te abandonar, mas você precisa confiar no senhor, amém? E tem um versículo que eu gosto muito, esse versículo tem me acompanhado ao longo dos anos e ele fala exatamente sobre isso, a importância de confiarmos em Deus, mesmo sem enxergar uma saída. Está lá em Provérbios, capítulo três, do versículo cinco ao versículo sete, que diz assim ó, confie no senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábia aos seus próprios olhos, tema ao senhor e evite o mal. Aqui nessa passagem diz algo muito interessante, nós devemos confiar no senhor de todo o coração e não se apoiarmos em nosso próprio entendimento. O que que o rei Salomão, que foi o escritor desse provérbio, ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que muitas vezes nós queremos imaginar, nós queremos adivinhar o que Deus vai fazer, ou seja, com o nosso próprio entendimento, nós queremos saber de todas as coisas, mas a vida com Deus não é assim, irmãos, a vida com Deus é uma vida pela fé. Muitas vezes vai parecer loucura, o que Deus vai te pedir, mas você precisa obedecer, porque só assim você verá um milagre. E aqui nesse provérbio continua dizendo assim ó, reconheça o senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Então, quanto mais você reconhecer a Deus, você ser grato, você ser obediente, mais ele vai endireitar os seus caminhos. Então, se a sua vida está bagunçada hoje, não tem problema. Deus, ele sabe como endireitar todos os seus caminhos, apenas confie no senhor. Então, nós vemos que o milagre aconteceu na vida de Moisés e na vida daquele povo hebreu, mas se nós analisarmos a história, o que aconteceu logo em seguida, nós vamos ver que aquele povo foi muito ingrato, aquele povo se esqueceu rapidamente do milagre, do livramento que Deus deu e aquele povo começou a reclamar de tudo, eles reclamavam da comida, eles reclamavam que não tinha água, que estava muito calor, cada hora eles reclamavam e eles colocavam a culpa em Moisés e Moisés então começou a passar por um momento muito difícil, onde ele começou a se sentir cansado, sobrecarregado, onde parecia que os problemas não tinham mais solução. Então, Moisés chegou a um ponto de desespero tão grande que ele chegou a pedir a Deus pra morrer, pra Deus levar a vida dele e talvez você que tá aqui ouvindo essa mensagem, você está se sentindo dessa maneira, você não quer mais viver neste mundo, mas meu irmão, se Deus tem uma obra na sua vida, você precisa resistir, porque o milagre vai chegar, as portas vão se abrir, o livramento vai vir e Deus vai te usar, mas eu entendo também a sua vida, porque não é fácil, né? Ter que lidar com dívidas, com problemas, com traições, tantas coisas acontecendo. E eu vejo também pelo lado de Moisés, a Bíblia conta que Moisés foi o homem mais manso de todos e mesmo assim, olha isso, ele ficou desesperado e queria morrer, mas mesmo diante de todas as lutas e o desânimo que estava no coração de Moisés, ele manteve a sua fé na promessa do senhor e ele reconheceu que sozinho ele não conseguiria fazer absolutamente nada pra resolver aquele problema, não tinha saída, ele precisava aclamar a Deus. Então, lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo trinta e três, o versículo quinze, Moisés disse assim ó, Senhor, se não fores conosco, não nos envie. E nessa declaração, Moisés estava dizendo, Deus, se o senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir atravessar esse deserto, eu preciso da sua ajuda, do teu cuidado, caso contrário, eu não vou dar mais nenhum passo, senhor. E sabe o que aconteceu, irmão? O senhor se agradou tanto daquela atitude de fé de Moisés, que ele garantiu a ele que estaria ao seu lado e que fortaleceria a vida dele até o fim da sua jornada. Olha no versículo dezessete, o que que Deus disse pra Moisés? Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, meu querido, se você se aproximar de Deus com sinceridade, reconhecendo as suas limitações e que você não vai conseguir fazer nada sem a ajuda dele, Deus então, ele vai te sustentar, ele vai fazer algo sobrenatural, ele vai tirar o teu fardo, a tua ansiedade, a tua preocupação, sabe quando você sente uma dor no peito, tamanha a sua angústia, o seu desespero, Deus vai tirar isso da sua vida e é por isso que nós vamos orar agora e nós vamos unir a nossa fé e Deus vai agir em seu favor, amém? Você que está também atravessando esse deserto, que está na sua vida, que parece que nunca vai passar, parece que não existe mais solução, você já orou há tanto tempo, parece que o milagre não veio, não importa meu irmão, se você acreditar naquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, você vai passar por todo tipo de situação e ainda vai encontrar força pra caminhar, as pessoas a sua volta vão ficar surpresas ao ver a obra de Deus na sua vida, eu sou testemunho disso, muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu quase parei com essa obra, irmãos, Deus, porque o inimigo se levantou, não foi fácil, foi uma luta terrível, mas Deus no momento certo, ele agiu em meu favor, o diabo teve que fugir e Deus derramou mais Tchau, tchau, tchau. Toma, eu sinto 1 juur. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.